Música Back, dentro do programa Pro Info Nós conversamos tarde com o Ministro de Enseiança, Deporte, Ciência e Cultura A senhora Dr. Andes Merlin Alcaláualei Nós nos acordamos, não lhe dá 671 35 22 O número do telefone do estúdio O WhatsApp nos é 683 50 05 ou 566 26 43 O número do telefone do WhatsApp, não lhe dá, mas manda mensagem Bom, nós vamos a mandar a senhora Obrigada por todos nós, boa tarde Boa tarde, tudo bom para nós, tudo bom para nós, o vídeo não é? Boa tarde O que nós mostramos sempre, a recomendação é buscar um bom acordo de governança Para isso, para o governo do política, para informar o bom, para o desenvolvimento do nosso país E para o rendimento que não tem? Correto E para o rendimento que não tem? Correto E para o rendimento que não tem? Correto E para o rendimento que é importante, nós precisamos ler documentos, algo importante do nosso país Tio Senhora Tio E para o rendimento que é melhor para o rendimento do país Um hum E para o rendimento que não tem? E para o rendimento que é Bable A senhora é a sua carteira Um hum É umございます Nós já tivemos 60 dias de combinação, não? Não 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 Apenas Só o quê? Mas, se nós pôr highlights, é a ponta da minha vida que tem, onde não está aqui, é a intenção para nós ir para zero drop-out. Sim. Quando é uma coisa que está piscando no sistema de ensinança. Sim. Como a senhora vai começar para nós ir para zero drop-out? Não me parece que zero drop-out é um sonho. Então, uma gente para ele lograr sua meta, tem que ser um sonho. Então, o seu sonho está começando com uma pôneia que pode ter ganhado de realizar. Então, eu vi aqui de par, man e pen, a hora de conhecer que nós irá trabalhar para chegar na zero drop-out. Zero drop-out é um sonho que tem quatro anos. Mas, quando chegar na meta, quando chegar na meta, nós irá trabalhar, tomar e acción para realmente ir para a direção. Então, esse é o que nós vamos começar agora. Então, isso é uma coisa importante. Se eu puder ir para mim com, tem diferentes maneiras para você. Um dia, uma maneira para nós irá trabalhar com a população, com o que tem necessidade. Olha, a ensinança, o que nós vamos difundir aqui, foi em ano, por meio de seis meses, na parte pré-escolar. Quando eu comecei a ver com que tem certa deficiência, em ano, eu tenho que ver com essa imagem. O que é que nós possamos, que nós precisamos de uma população mais grande, onde é a população mais grande de necessidade para poder ajudar. Para sombra, lá que nós precisamos de uma imagem para pagar um centro pré-escolar. Não tem atitudes para pagar. E aí, se um rende, se eu quero assim, vai, de AMI, tem uma preferência de fazer e tem uma força pronta na entrevista no holandês. Pero se eu, como o governo, está mirando que tem discrepancia, onde eu vou ajudar, é parte da comunidade que não pôr, e agora eu vou dar catch-up, então, ele torne-se para o mesmo nível. E se está preescolar, eu vou dar parte de ensaios de fundejo também. Enseaios de fundejo não estão muito de mesma capacidade. Então, a pessoa também nos avisa, quando eu vou formar muito, eu vou formar muito de dois, eu vou formar muito de tal corretina, eu vou formar muito de dois áreas de educação. Eu vou me ensinar só para uma formação total de nossos jovens. Então, a nossa pessoa tem oito áreas de formação, que eu não tenho dois só, mas tem, por exemplo, a parte de cultural, artística e formação, que é uma formação cultural. Passar em seu talento. Então, eu vou me ensinar, nós que formamos muito para não ser capazes, ou não estar muito de mesma capacidade, não estar necessário. Como é que é que é que é que é que é que é um processo de que é consciência maior, que todos os que não têm a mesma capacidade, todos os que não têm a mesma habilidade. Então, eu sempre vou usar a minha mensagem como exemplo. Ok. Um tem mais tanto que o outro, mas isso chega, mas se você vai, você não vai ficar em uma linha de forçamento, forçou a nossa vida, você trova seu desenvolvimento. Então, esse é um trajeto que nós temos aqui, para conscientizar a gente, para não aceitar, que a gente não tem essa coisa, e não é necessário, de forma que você consegue fazer o drop-out. Então, vamos lá, o que acontece? Se você obriga muito, tem um certo tipo de escola, sendo você muito bom, mas eu vou, como maior boia, mas você está na tal e tal, então você vai forçar, e você vai criando silenciosamente um drop-out. Então, esse é um mind-shift, não se mele, cambio de paradigma que nós vamos realizar, que você não tem a mesma coisa, e você não tem a mesma coisa, tampouco. E tem muita maneira para chegar a Roma. e participação de maior, agora que temos nosso país, está reglado com a Roma Unida. E tem que haver, não se escuta, não é? não é? Não é? Correto. É participação de maior, é órgãos, que nós vamos unir, e o contato que desenvolvemos. Então, ela é uma nova vida. Sim, 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 mas a gente tem a mesma coisa, mas a gente tem a mesma coisa, mas a gente tem a mesma coisa, então, a gente tem a mesma coisa, o governo tem a mesma coisa, o directivo para a escola tem uma coisa, mas se a maior não tem a envolver, e isso significa que você vai fazer esse tipo de escola também, ou uma escola que não tem a envolver. A maior não tem a envolver, é um processo de ensino, é muito exigente, não é exigente para que tenha informação, não é exigente para que tenha contato com a gente, não é exigente para que comece a gente para a gente, para que seja exitoso de vida. Mas, no momento, quando você não está preocupada, quando você está em casa, quando você está em casa, você está em uma realidade, se não tem um mecanismo de controle, você vai reparar, e você vai ter uma resposta. Mas, no momento, quando uma escola que está em casa, você está em casa, você está em casa, isso é uma realidade, porque você não tem um processo de realidade. Então, você vê que tem um tipo de escola, de uma escola maior que não tem a envolver. Mas, quando você tem um tipo de escola muito bom, então, a maior não tem a envolver, então, você vai reparar. É diferente de uma escola maior que não tem a envolver. O que você pode pensar, é um ponto que você está em casa, quando a escola está em casa, quando você está em casa, a escola é a última, porque o que o que a escola está em casa, é uma escola maior que é explorar, e todo o que você tem, que não tem nada, e a escola é uma escola maior. Mas, como você pensa, quanta hora para o cura docentes no Brasil, Não vai orar o cura docentes no Brasil, mas no território, o que a escola está em casa, e o conceito de formação, em um centro escolar, está mais melhor e está igual e se nós temos que promover como o governo, então se nós vai promover também, se está bom para o nosso sistema tem que evoluir exatamente, também é que nós vai dar mais e melhor sustento também em ciência, isso é um hobby importante então o REMA UNI tem um real hobby importante aqui também, nós estamos contentos com o REMA UNI, mas o REMA UNI pode ser da escola no nome de maior que vem de REMA UNI, está em suma com a pintura é diferente da Comissão de Maior então nós vamos estimular cada escola pela Comissão de Maior vamos dizer, vamos, a maneira de uma Comissão de Maior vai ter uma diferença na escola, então nós vamos limitar a minha primeira área ou outra área mas se nós vamos lá nós vamos lá, nós vamos lá a escola atração então e se isso nós podemos servir ao Federico a escola, nós vamos lá a independência. mas isso é algo A gente que vê a maior grita para ajudar a viver. A gente tem 80% de nossa população de escola pública. E a população de escola pública também cresce. Mas para nossa população crescer, nós mestres começam a brinca para excelência. Isso significa que a escola pública vai dar mais e melhor de nós mestres. Então, o trabalho é tão menos. Então, é um hobby importante. A escola pública não tem uma vantagem também. A gente não está para fazer um set. O que acontece quando a escola secundária, escola de fiches, escola de escola, e a gente não tem nada de sol. A gente não tem dinheiro para a gente. A gente não tem dinheiro para a gente. A escola de governo, não é uma sociedade. A escola de governo, a gente tem que ter responsabilidade. para começar ou para acabar. Para começar e para acabar. Para começar e para acabar. A gente tem que estimular. Então, tem diferentes gente agora, diferentes estudiantes, que começam a estudar. a escola. Então, vamos ver. A gente tem que fazer um exemplo. A New Horizons. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aaaah. Uma preocupação, um desejo, uma espera, um contesta, riva a minha pergunta e me desejo. Obrigada. Obrigada, senhora. Me digo que está muito bom para vocês, João. Essa aqui me também proponho para o nosso partner, para falar em verdade com o nosso paciente, mas a banda de essa aqui me quer convidar a senhora, se a senhora está interessada, tomar contato com o meu serviço na xete 324. 324? Sim, 7, 324, 324. Então, agora eu soube que a gente vai emprestar uma quantidade para a gente que está interessada por ganhar um. Acuérdeme com o meu serviço. Sim, sim. Acuérdeme com o meu serviço. Sim, sim. Não dá lei com o lei, mas acuérdeme com o meu serviço. Sim, permita que a senhora recomenda que a senhora me comece a tomar uma lei. Sim, estamos acuérdeme. A senhora me comece a tomar uma lei. Se eu não cumpri... Correto. Ah, minha pergunta está. A senhora me comece a tomar uma lei. 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 Então, a senhora me comece a tomar uma lei, a senhora me comece a tomar uma lei, etc. Via de um outro subsídio que o governo... Subsídio não. Um outro subsídio que o governo põe dentro do seu presupuesto. A senhora... Também via esse SSI? Não. Esse governo não é mais livre do seu presupuesto. O governo... Então, qual é a lei? Por que é a lei? Esse governo paga direto via de nosso serviço. Então, a senhora me comece a tomar uma lei. Então, o governo... A queda... A soma para os estudiantes que eu tenho estudiando aqui na escola avançada. Na universidade, na ICUC, etc. Então, UDC... A banda desse... Isso aí também vai ganhar o grupo que eu tenho aqui em Holanda. E o grupo que eu tenho aqui em Estudio da região. Que tem três grupos. O grupo que eu tenho aqui em Passau. Isso aí está só uma roupa grande. Por exemplo, na casa. Que me diz... Isso aí está a quantidade de maneira que eu tenho estudiado aqui. Para o qual eu tenho aqui em Holanda. Por que eu tenho aqui em Passau. E o governo que eu tenho aqui em Basau. Então, o governo tem... O Brasil tem aqui em seconda de Paris. Então, o governo tem aqui na Helena. Ou na Belgia. O Brasil tem aqui... Me dá em financiamento de estudos de Holanda. O governo paga um gasto de overtação, de passagem, de trânsito, etc. E tem um gasto adicional. Por exemplo, se você for a câmara, você paga diferença, etc. Mas o gasto grande mesmo, você pode fazer isso em Holanda. E com Holanda, no momento em que eu estou estudando, tem muita discriminação entre um judeiro, Aruba, Boney, Holandês. Em Holandês, eu tenho um direito de financiamento de Holanda, o que se chama DUO, que é o uso de DUO. Então, para eu fazer isso em regiões, eu tenho que pagar o que nós precisamos de suma, dependendo se você for a scholarship, se você for a scholarship, dependendo da situação. Então, agora o governo, eu tenho que fazer a calculação, não, eu tenho que pagar a situação e suma a que você chega, em que você sobra, de quão a nota chega. Então, agora eu tenho que pagar a nossa visa, porque, Kiko, eu tenho que pagar a situação de governo, o que nós pedimos é essa vista de Burkina. Onde é o relato financeiro? De feio de 2014. Eu tenho que pagar 3 anos atrás. Que eu tenho que pagar uma vista atual de essa situação. Então, aqui eu passei um momento que eu vou pedir a placa, então, o governo, eu vou proporcionar uma vista, então, eu não tenho que pagar a sua vista, então, eu tenho que pagar uma vista, mas eu tenho que pagar um dia com a Rafa, que eu tenho que começar a ser mais conhecido, junto com o Diretor, e depois eu tenho que pagar uma conversa com a Rafa, que eu tenho que pagar a Rafa completamente. E ainda tem detalhes, agora eu tenho que pagar uma carta com o Ministério, eu tenho que pagar a Rafa com a Mesares, então, eu tenho que pagar a Rafa com a Mesares, ele referirá-nos a Rafa com a Mesares, a estrutura, ele avizou-nos em nosso grupo de parcer, mas não tem problema, então, nós estamos na Rafa com a Mesares. Agora que a gente escreve RATFON COMESARES, nos pedirão diferentes documentos, então nos pedirão entre 3 semanas passadas para a nossa cinta. Onde a memória de RATFON COMESARES manda uma mensagem mais bonita, e avisamos que está no exterior, a partir do mês não pode acudir, mas agora é o dia seguinte de 3 semanas de julho, então está colocando o mês na disposição de nossa agenda. Que está de meu conceito completamente correto. E agora é tomando nota que tem uma urgencia, o que não se chama sense of urgency, é urgencia, entretanto, é jovem e na maior não, não está agora com esse senão paga ou flagra e paga, o que está citando como se chama goberno. Quando está parado com a minha estudiamento, eu tenho que pagar, eu tenho que ter claridade, para promover com o julho, se meu pai vai estudar, eu tenho que ter claridade, eu tenho que passar test, eu tenho que ter claridade, se eu tenho que ter claridade, eu tenho que ter claridade, que é diferente dos argumentos que você tem. Então, eu tenho que olhar para a quantidade maior, que você está acercando, e a quantidade de jovens, que você está pedindo claridade, nós vamos voltar a convivir, e quando começamos, nós vamos pedir a outra pessoa para acudir. Quanto é? Dois. É totalidade? Para a forma formal? Dois. Para estar completo? Não tem limitação. Ok. Não tem limitação do estatuto, artículo 9. Ok. Ok. Então, o que é isso? E agora, nós vamos pedir, nós vamos pedir, nós vamos pedir, nós vamos pedir a outra pessoa para acudir, com o documento. Então, o que é? O que é? O que é? Então, o que é? Talvez um documento, então, o que é? É, é, de fato, nós vamos pedir a uma nota de documento, ou não fazer a nota de documento, ou não fazer a nota de documento, pois pode ser um número de outros dos, que não fazer a nota de documento, não fazer a nota de sua agenda. Então, o que é? É errada com esse ministro? que tem uma carta, que tem uma carta com ela, mas tem uma carta. Então, tem uma situação que é perfeita, Então, um governo responsável, um governo que tem um acordo, que tem um acordo que nos apõe com o estudiamento para a nossa roupa importante. Nos apõe com o nosso acordo, vou fazer isso para o nosso cliente, não? Vou fazer isso, vou fazer isso. Então, o caminho que nos explica quão importante é a coisa que não está para nós. Então, vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Então, existe uma falta de respeito mais grande mesmo para o bom governo e existe uma falta de respeito para o maior que os estudiantes que estão guardando para o governo, para dar uma claridade. Então, tomando a nota do SEI, nós temos a decisão de errar feministas, então, obrigada, nós temos a decisão de errar feministas. Portanto, eu sou para a tomar, conforme o artículo 9 do estatuto do SEI. Ok. Nós temos a decisão, para scores errar, então, eu tenho o número de dois membros novos, eu tenho que dizer, dois membros novos aqui, onde uma família, dê-me? Que eu não me esconde, sim, mas... De errar? De errar, mas eu não poni para a família. Mas eu poni, então, é um registro de controle, então, está, está, um tempo que há, tem o postura de SEI, três anos largo, então, eu tenho conhecimento. Então, eu tenho o número de pessoas para familiar, eu tenho o número de pessoas para conhecimento e habilidade, e tem. Mas, não é, não é, não é? Diz, mantendo, é um antenado. Não, agora que não é um antenado. Ah, agora que não é um antenado. Ah, agora que não é um antenado. É um antenado, como você diz? Sim, mas só tem o comentário, porque se... Sim, agora tem o comentário. Minha família não fuma, mas não põe nem álcool. É a procedura. É a procedura. Eu expliquei. É a procedura. É o artículo 9 do estatuto do S.S.S.E. Agora, com a madre como ministra, já tem uma petição de SBT. Você consegue passar SBT. Tem uma petição. Mas você tem um documento de SBT. Quando a SBT tem uma petição para o governo, ou em caso de ministro, stale a propriedade funções. E quando o governo está fazendo a ração de comissários, não está com certeza de exigência e a básica. Então, é a hora que o governo está fazendo funções profissionais. Quando a SBT tem uma boa funções profissionais, nós manda também. As a senhora, a ração de comissários, não está. Então, é acadêmico. Um registro de controle da segunda empresa, e a outra, o empresário. Então, acadêmico. Nós postulamos a postura do S.B.T. e.O. A ouá que é o CV. E a base de não se vê, a SBT não avisa o acordo com o fórum. E assim, a minha barata feminista se manda passar também, a barata feminista se vai de acordo também, agora me avisa, me suporto a minha decisão. Mas a barata feminista se vai de acordo também, para o nosso nome e dois personagens. E dois e dois outros. O que é o problema? Completamente, completamente, segundo a procedura, como será a casa. A senhora da frente, assustada essa hora aqui. Mas eu compreendi que o rato foi começando a fazer isso, para entrar na SCD com o mês, a fazer diferente intento. Eu vou mostrar para vocês uma vez que não estão, depois de fazer o programa, uma lista de intento com a SCD, mas não está algo público. E não está correto também, para a gente sacar algo que não está público. Como é que a SCD? Não é só parte, mas só, estava de discussão feita, o governo, o PISAS anterior, não está insuficiente, sem, para não ser nada para estudar na região. Não é só isso, onde é isso, não é importante? Não é só pergunta se você está e se está e se está e se está. Ah, ok. Então, não está para conseguir claridade. Também. Então, talvez eu me dica, agora eu preciso fazer a calculação, não é? 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 A gente tem que tomar um tempo, mas não é o que é o que é a placa. Tem que tomar um tempo. Tem que tomar um tempo em total e fazer uma calculação. Então, o que é o que é a relação da norma? Então, na base de esse aí, temos uma impressão. Não tem que ter uma impressão. Que tem uma coisa com uma nota quadra. Em teoria, nós pedimos... Essa foi para ser duas investigações. Uma investigação para não ter claro. Uma outra investigação para nos dar uma visão de ensino livre. A senhora nunca manda na corsova que não é, nunca manda. Como chega, como púntra, é totalidade de ensaiança livre, não tem nenhum ministério que não tem. Ninguém. Você vai buscar, você vai buscar, você vai reparar, você vai reparar, então você vai púntra, é só o bem mês. Você vai pôr, é só o bem não detrapa a mim, é só o bem detrapa a totalidade. Então você vai pôr a codícia e púntra, não é que você vai falar com a mim, é só o bem da verdade, sim ou não. Está mais fácil mesmo. Agora, senhora, a ensaiança livre, você não está contando em vigor, de maneira que ela vai, depois ela vira, uma lei, ela vai construir, é o qual tem 100, tem 100 e muito não vai estudar a falta de 100. De nosso conceito? A senhora anterior, a senhora, a senhora Esprit, que, depois, não tem 100, tem que ter falta algo mais, menos 1 milhão para completar o que não tem. Mas, aparentemente, tem que ter falta de 100. A senhora não está chegando, a senhora não está chegando. De verdade? Se não se conta ali. Sim. A senhora Esprit, de cima, que eu me disse, ayer, eu tomo uma nota de médio na de comunicação, eu me disse, a mim não, meu ministério, porque eu não tenho tempo para falar com a médio, Meu ministério, eu tomo uma nota, ela dona de conozia, que eu, 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 4.4 milhão. E agora, eu, meu ministério, a bom e saque documento na abis a mim, senhora, te saquei ding. A senhora, vórdima dia, até a tarde, nós estamos por bahanhas, senhora Esprit, nós não podemos conseguir a análha. A senhora, 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 a registrar e aceita que da registrar. Na momento que ela se é overtrata aqui, quando se vai que documento na, está 2.2. A aportação, a senhora Esprit, não está comprando aqui que ela toma decisão, riba de, a mim não sabe, pero, a realidade está, com o meu serviço, a senhora, guarda-nos 2.2. Senhora, me tem uma pergunta, e é uma sugerência, mirando a situação, que tem nove ministérios, então, tem gente na, dentro do ministério, da comissão, da secretária-general, o guarda-bol começa a pensar, para certos funcionam, mirar, funciona político, que mesmo funciona, quando vem com o gabinete, vai com o gabinete. Senhora, você quer dizer que cada rato, tem, tem essa fricção, ou seja, eminente essa senti, que é só um começo a ejecutar, está atrás, ou não quer seguir. Como, como, para, você não pensa para cambiar. A mim não quer dizer, maneira mais, por favor, a mim está querendo entrar, com o profissional, de mim gabinete, de mim gabinete, de mim gabinete, para mim, é uma nota importante, você está loyal, você está de acordo, como que, executar, e manejo aqui. Isso é importante. UAC, não é um stop de UAC, é parte de colônia político, tem gente na, como o nome de outros funcionam, que não está par, mas, você está de acordo, para mim, é uma nota importante, eu não me chamo, é uma pausa, eu não me chamo, eu não me chamo, UAC, eu sei que você não está par, mas, você está disposto, para executar, e manejo aqui, sim senhora, bom, agora você vai de infusão, assim, você vai, você quer a mim, você quer a par, que, eu não me chamo, eu digo, para sombra, eu estou falando com o político, e agora eu estou deputado também, mas, eu estou falando com o político, com o político, com o tal, eu estou falando, loyal, com o que eu me queixei, ah, eu amei, pensei pessoal, eu mude a pensar, cada rato, se eu vejo o ministério aqui, e um outro, me está entendendo com esse балucho, isso está acontecendo, isso tem resultados, isso está perotavam, vai like corta, sim, eu me tenho seguro, eu gostei de saber que, se você está em minha situação, você torna com o mesmo só, então, eu espetácio, não é eu gen GRANDICHIS, eu não sei se eu contar com o pavimento, eu these entendendo, De desobediência? De autoridade? Como eu tenho que responsabilizar aqui? Minha, sem comparação, é isso. Está sem comparação, mais uma palavra, está sem comparação. No momento que um governo está donando a placa e está avisando que é capaz de executar o manejo, mas agora que não, mirando a situação e que tem NK, anda para avisar o bom. Absolutamente. Senhor, nós falamos que a senhora vai se impundar. A senhora está, eu sou de Juli, então está, é outro fenômeno de Corsau. Carnaval, culpa. Anos, eu tenho que ver problema para mim para não solucionar. Não, eu não tenho que ver problema. Minha, desrelatado, qual que passa? Não por atender a org, para nós não 30 anos, e agora, e com discussão. Obrigada.